Olá, meus amores! Vocês sabem que dia é hoje? Hoje é quarta-feira, dia 7 do 4 de 2021. Vamos falar com o Papai do Céu, agradecer ele por esse dia maravilhoso. Papai do Céu, acampa teus anjos na minha casa, na minha escola. Abençoa o meu papai, a minha mamãe e as minhas tias e os meus coleguinhas também. Amém? A melhor ação é amar, a melhor ação é amar. Quem não ama não sabe o que é essa, a melhor ação é amar. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessa, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Agora, vamos dar início a mais uma atividade. Vamos lá? Todo mundo pegando o seu livrinho na página 37. 3 e 7. Ótimo! Aí, em seguida, vocês vão colocar o seu nome, tá certo? Pegue a ajuda do Papai e da Mamãe, mas eu sei que você já sabe escrever. E depois, vocês irão desenhar o que você aprendeu, tá certo? Muito bem! Vamos para a página 38. 3 e 8. Olha, vocês estão vendo aí? Muitas famílias, não é mesmo? Vou chamar o nosso coleguinha. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Olha só, essa atividade é bem legal, não é? Ih, estou vendo muita gente aqui, família! Todo mundo tem uma família, não tem? Pronto! Vocês irão encontrar na cena um bebê! Que legal! E uma vovó! Ótimo! Uma família cheia de bichinho e a bola! E o peixinho e o gato irão marcar o X, tá legal? Vamos para a próxima atividade do nosso livrinho? Hum, olha só! Eu estou vendo uma árvore e um monte de passarinho. É na página 39. 3 e 9. Vamos aqui, vou recitar uma leiturinha bem gostadinha. É assim, batatinha quando o nó se esparrama pelo chão. A criança quando dorme, coloca a sua família do coração. Olha só! Bem legal, não é? O que vocês irão fazer aí? Vão colocar os adesivos de coração aí na árvore, tá certo? Aonde vocês quiserem. Em seguida, vão pintar o título da musiquinha. Sabe qual é a musiquinha? Essa que eu li nesse minutinho. E o título é Batatinha. Batatinha começa com a letra B. Muito bem! E em seguida, vocês irão colar a foto da sua família. Se não tiver foto, podem desenhar. Beijos, crianças! Tantas! Tantas!